A CIDADE NO BRASIL Tem sido tempos difíceis para todos e o que mais nos motiva é manter a fé firme, o coração aquecido e bem próximo daqueles que amamos. Hoje, sem dúvidas, é um dia muito especial. O nosso querido Mar Vermelho completa mais um ano de sua emancipação. São 59 anos de histórias, avanços e puro charme. O nosso povo é feliz, carrega no peito a certeza de uma gestão comprometida e que ama o seu povo. Trabalho, entrega, compromisso e investimentos serão constantes e marcarão os nossos dias. Uma honra poder estar à frente desse município tão rico de belezas naturais, povo acolhedor e grande história. Não teremos festa hoje, mas certamente ainda vamos comemorar muitas conquistas juntos. Afinal de contas, o nosso novo jeito de cuidar das pessoas é composto de muito amor e dedicação. Viva o nosso querido Mar Vermelho! Tempos melhores virão! Mar Vermelho! 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 Mar Vermelho!